Olá malta e sejam muitíssimo bem-vindos àquilo que será oficialmente o último vídeo do ano dos Double F Games, é verdade, este vídeo que está a sair no dia 31 de dezembro 2022, mais um capítulo do Total War Saga Troy com lag, como sempre, espetáculo. E pronto, e cá estamos nós para terminar o ano, vamos esperar em beleza, no último capítulo nós basicamente aniquilamos o resto das forças de Sparta que havia aqui no sul, ou pelo menos quase todas, e estamos agora prontos para tentar apanhar o Achilles nesta zona, aqui em conjunto, talvez, entre o Paris e o Polidro. Estamos só a esperar mesmo que eles tenham os dois full stacks, enquanto que, entretanto, o Dayfubo, nosso grande experiente e mestre general, vai aqui para Samos para unificar finalmente a província de Melanfilo e ver se conseguimos, então, começar a avançar para as ilhas aqui do Egeu do sul, porque temos que, de facto, ir para a Aqueia, porque senão nunca mais chegamos do sítio. E já estamos empancados há bastante tempo, há mais de um ano, nesta campanha. Entretanto, o Heitor foi derrotado aqui, porque foi apanhado por estas forças todas de Argos, que, enfim, continuam a ser mais que as mães e já estão a expandir novamente. E nós, obviamente, que agora temos como objetivo reconstruir aqui o exército em Troia, quando ele estiver pronto para tal, não é? Até lá, não vamos conseguir fazer mais nada. Vamos ter que focar um bocadinho na defensiva, ver se o Eneias também acaba por conseguir apanhar exércitos isoladamente. Se bem que eles agora vão, provavelmente, andar todos a magotes para se apoiarem uns aos outros, mas pronto. Ah, um fan. Vamos, então... Ei, não tivemos lego durante um minuto, malta, que bom. Isto já é uma vitória. Pode ser que o novo ano traga aí coisas boas para esta campanha. Vamos, então, passar para o primeiro turno de hoje, propriamente dito. Muito possivelmente, Argos vai fazer avanços a norte. Não me admiraria nada. Porque é isso que eles fazem, praticamente. Avanços, avanços e avanços. Vamos só por isto andar um bocadinho mais rápido. Mas agora decidiram avançar para Zaleia. Eu, se calhar, se aquele exército não apanhar Estiver meio isolado, se calhar apanho sozinho com o... Estes gajos vinham a atacar aqui, não é? Agora a gente declarou guerra a eles, por questões económicas, para nos apoiarem. Os nossos aliados ao norte. Também tivemos aqui a fazer... Temos vindo a fazer algumas permutas interessantes com os nossos aliados, porque a nossa economia não está no seu melhor, como nunca esteve, não é? Nesta campanha. Nunca esteve declaradamente boa. E já estamos a perder comida agora, porque ficamos sem aquela merda daquela ilha, não? Está a valer bastante dinheiro, caramba. Estava com 1.000 positivo, passei para 4.000 e tal, negativo. Caneco. Eu vos digo. Ok, e o Heitor está aqui. O Heitor, o... O Achilles. Widow their wives! Widow their wives... Muito gosto desse verbo. Widow their wives, ok. Pros, beware. Ora. Agora, era o momento certo para apanhar o gajo pelas costas com o... Polidro. Só que a qualidade das tropas dele devem ser tão boas que... O que faz o homem? Bem-vistado em combate. Vamos fazer aqui uma coisa. Minhas armas são... Só trazê-lo para a área de apoio e ver o que é que vai acontecer. Eu podia tentar ir para a batalha em termos de campais. Se calhar é o que eu vou fazer. O único problema é que... Pois, mas aqui nos jogos novos da Todeluard dá para ter 40 tropas. Em campo de batalha. Porque com o exército do Polidro, eu estava lixado. Em termos de qualidade de tropas. Tinha que esperar certamente pelo Parish. Para vir apoiar. E eu não vou fazer sell-out também. Quando teria a possibilidade de me defender aqui dentro bem. Vamos fazer isso. Não posso fazer isso. Um guerreiro nobre. Isso seria louco. Os meus aliados por acaso estão concentrados nele. Porque se não tiverem... Qual é o target? Ah, não estão? Então vamos colocá-lo a ele. Ou a Kiles. Ok. E assim... Ver se eles ainda me podem apoiar aqui. Não era mau. Não. Não é mau. Não é mau. Não é mau. Não é mau. Perdão. Morte ou glória? Hora mais... Ok, vamos ver aqui a norte a questão de Argos, porque eles parecem que estão mais ou menos isolados nesta zona. Ou pelo menos estão a isolar exércitos de forma estúpida. Não acho que vou apanhar, por exemplo, este. Coeneias. Ok, vá para eles! Fique-os como os nossos esclavos! A minha importância é pura! Não é de ordem! Agora já não podemos apanhar este gajo. Nós ganhamos, agradeço aos deuses! Isto é uma diferença abismal. Marcha forçada para marcha normal. Que nem tem piada, o que é isto? Tipo, só dá para chegar ali. Ok, então vamos, forçadamente para Zaleia, para eles não caírem lá em cima. Ok, Aeneas. 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 A madeira não chega para construir nada. Aeneas. Estou pronta para falar. Ok. Vamos renovar. Bora. Ok. Ah, por isso é que eu estou a perder também a comida. Não é só por causa daquela região. Aliás, aquela região sequer era de comida. Normalmente estas ilhas não dão comida. Dão tipo coisas mais de metais. Ou pedra. Ok. Não, eu me não envie. É ouro. É ouro, não é sequer é... Deixar. A batalha morreu a sangue... Como está a trazer-te sem apagar a Lepsos? Sinceramente. Parecido com o grande Ormenos que perdeu a vida infelizmente. Depois de ter sido um herói ali no centro da Anatólia. Se calhar vamos começar a recrutar gente aqui também eventualmente. Mas eu acho que só faz sentido começar a recrutar aqui quando já tivermos avançado para o Egeu, sabem? Mas a ideia é quando lidarmos com Argos, de uma vez por todas, em sanduichar a malta aqui. Porque estas ilhas são consideravelmente menos do que as daqui do sul. E depois avançar aqui para os territórios espartanos no norte da Grécia. Sim. Ok. Mas já as outras permutas estão inspiradas. A ver se a gente pode... Olha então! Onde é que estão as outras permutas inspiradas? A gente não faz uma missão há tanto tempo. Quase que muitas do início desta campanha. Ah, estão aqui. Ok. Peonius. Agora o lag está a bater forte. Eu estou feliz de te ouvir. Eu estou feliz de te ouvir. Nós damos 1000 de madeira. Não podemos. Ok. 300? Caramba. Quanto é que estes gajos vão poder dar? Nada de mais. Tem mais grão a grão. Enche a galinha o papo, não é? Por isso... Estão quase mortos. Só tem tipo uma região. Terzena. Talvez Hector seja bem. Talvez seja bem. Se gostaria de me falar com você. Se gostaria de falar com você. Com a... Ok. Vamos melhorando as nossas relações. Que bem é preciso. Eu vou dar uma consideração completa a qualquer que a Troy oferece. Estes escaneiros até vão dar mais. Não sei mal. Hoje estamos a perder um pouco mais tempo com isto. Mas... É preciso. Que tal que a Troy deseja conversar. Eu estou orgulhosa que os Trois tenham gostado. Estes escaneiros. De nada, porque... Estes escaneiros estão mepetto a gente. Estes escaneiros apenas me tornam a falar. Estes escaneiros que os Trojanos desejam falar comigo. Estes escaneiros estão meukovos. Estes escaneiros podem escaneiros. Estes escaneiros foram meukovos. Eu não espero que isto seja valido o esforço. Durante uns turnos, o que é que acham? A coisa está mais equilibrada assim, mas mesmo assim não chega. Eu não sei porque é que não consigo dar mais madeira do que isto. Quer dizer, eu estou a ganhar 1374 por turno. Por que é que eu não consigo dar mais, se me apetecer? Enfim, é o que é. Claro, tudo o que eu reconquistei com o Heitor, bimba, vou agora perder. Mas por um lado, por um lado eles estão a separar os grandes full stacks deles para o interior. E deixar aqui a costa mais desprotegida. Ai caralho, mas agora queiram com dois full stacks ali em cima do Heinei, acho que não é bom. Eu preciso urgentemente do Heitor aqui, que não é? Estes gajos vão continuar a avançar por todo lado. Não, já está. Eu não sei como é que eles conseguem movimentar o mesmo exercito várias vezes no mesmo turno. Não dá para perceber. Não dá para entender isto. Cabrões. Ok. Aqui, isto é mais ou menos o que eu queria. Só que... O Paris... Mas vem toda a gente ajudar, não é na boa verdade? Por isso... Boa. Vamos lá, vamos lá. Matar este Cabral. Ou pelo menos tentar. Nós temos bastantes mais homens do que ele. O problema aqui é a qualidade das tropas dele, que é muito boa. Ele tem imensos chariots. E ainda tem um Minotaur. Acha que a gente conseguiu derrotar o kills? Era excelente. Só que a gente tem que ficar bem na defensiva. Bem, bem na defensiva. E esperar que os nossos aliados cheguem para nos apoiar. Senão estamos ali que se... Estão bem dali. Ok. Então nós vamos ficar o mais para cá possível. Ainda devem vir mais lanças calculou, portanto vamos deixar ali um espacinho. Deixar isto tudo aqui atrás como apoio. O secundário. O secundaríssimo. Vamos lá. O secundário. A gente está abriendo, derrubando sua vida. A gente tem mais, não. Vamos lá. A gente está abriendo. O secundário. Os juiciosos são finais. Todos os vídeos são aqui. O secundário. Como você disse. E'abriendo. O que é isso? 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 Que é isso? O que é isso? Qu strip d'est�学es Os seus guerreiros têm encontrado os inimigos escondidos. Os inimigos escondidos! Em frente! Estabe-se suas ordens! Os deuses vão com nós! Traga-se a sua defesa! E aqui vamos reposicionar a malta. Os inimigos escondidos! Vamos para a glória! Trio, para sempre! Traga-se para a guerra! Os inimigos escondidos! Não, não, não! Os inimigos escondidos! Matem-me a merda desse Minotaur, caralho! Retire-se! Este é o seu combate! Os inimigos escondidos! Traga-se a sua defesa! Trio, para sempre! Trio, para sempre! Atre-se a sua defesa! Os inimigos escondidos! Os inimigos escondidos! O que é isso, Clay? Jesus! Fogo! Não se pode aproximar de nada! Vocês não vão fazer nada aqui, gente! Para ali! Mas ele está a ganhar esta porra, caralho! A batalha! Muita-lhes todos! Viva-lhes a vida! Trazem-lhes a morte! Eles vão pagar! O nome do Espírito Santo! Honorable duty! Enda de Ares! Novo e na guerra! Viva o nome de Aphrodite! Veja a morte! Agora vamos ver! Comeback Master! Troi vai triumpir! All-powerful! Spears! Kill them all! Full killer! Burning bright! Withdrawal! How dare you! Weakster! Cut them down! Withdrawal! For Troy! I'm gonna stay away! Let's go away! não click that! For Troy! O Droid! Deixe ninguém vivo! Não tem medo! Então, você encontrou a chance de lutar! Onde está o Droid? Então, você decidiu parar de desligar os pedidos. Como são as coisas? Apenas! Os pedidos! Apenas! Trabalharem! Retreat! Nós estamos deixando o que está em casa! Honorable e dignidade! Para o lado! Trabalhados para a guerra! Apenas! Retreat! Apenas! Estão fazendo conas aqui que eu gostaria! Apenas! 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 Nós vamos! Apenas! 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 Que toda a gente concentrada no Aquiles! Spears! Veros guerreiros! Acabamos eles! Estabele suas ordens! Archeiros prontos! Diga-lhes todos! Veros guerreiros! Conte-lhes! Os homens estão fugindo de vassal! Os homens estão fechados! Armados e prontos! Eles vão passar! Os homens não têm mais amunas! Pau-leg-da-merda! Foiétude! Pau-legue-ma-na! Pau-legue-melo! Fala-sem-TA! Perdão-me isso! Fala-se! cova-me lá! 團ud! Ademós vós! Pau! O que há! Aparah-se. Não troca suaAAAAA! full! Passaram-se! É este cabrão, meu, basicamente. E agora se eu aprisionasse outra vez o Achilles eu o executava, porque da outra vez o Heitor foi misericordioso com ele e lixou-se. Vem de volta, Master! A batalha, Harden! Nosso Heitor! Traga a dança! On our own duty, leave none alive! Our allies flee the field! Strike true! Power sings through me! You'll regret this! Killing at range! Trade for war! Farshooter! Strike true! Leave none alive! The bow is rounded! Leave none alive! You'll regret it! You'll regret it! Even if you're innocent, we will! I don't want to leave! I think he'll do something alone! At your command! Destroy! Death of Aphrodite! No mercy! No mercy! You'll never take me! Am I meant to be in trouble? What the fuck? O gajo recuperou a vida dele? Ai, não me acredito nisto, meu. Foda-se, pro cabrão. Destroy forever! Pulma! Que filho da puta, meu. Que filho da puta, meu. Ah, ficaste sem a tua merdinha do teu coiso, não é? Agora vais levar com... Com os projéteis todos na mesma. Anda lá. Que filho da puta! Que filho da puta! Que filho da puta! Que filho da puta! Foda-se, ne? C'est kerto que tu a Missionary! Que filho da puta! Que filho da puta! Que filho da puta! 4 3! 4 3! 4 4! 4 4! 5 4! 5 4! Como é que o Gai está sempre a curar meu? Ah isto não é possível assim. Eu sei que ele tem um poder curativo mas isto é ridículo meu. É ridículo mesmo. Poder ser A de Eterno mesmo. Fora! Fora para a glória! Para a marcha! Fora! Se você está a curar outra vez, isto não é possível. Assim não dá mesmo. Tivemos de guerra! Para a marcha! Para a marcha! Para a marcha de havota! Veja eles! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, 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 Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Estou feliz de te ouvir. Tornito, ver o que é que acontece. Mas a Olenol é um bom episódio para terminar o ano de 2022. Sem dúvida. E esta campanha atravessou todo o ano de 2022, malta. Oh caralho, pá. Fogo. Este gajo chegou aqui, o Teucro? Já? A apanhar o Paris? Puta que pariu. Puta que pariu. Bem, eu vou tentar lutar esta batalha, mas... Não me parece que vai correr muito bem, com a qualidade de tropas que ele tem. E ainda por cima nós estamos meio debilitados. Ele também está um pouco. Porra, aí vou perder o Paris assim, caralho. E já me vão obrigar a trazer outro exército para aqui. Bem, mas vamos ver. Pode ser que a gente até se consiga safar. Pode ser. Pode ser que sim. Vamos ver. Enfim, malta. Este foi um bom capítulo, sem dúvida nenhuma. Sem dúvida nenhuma. Conseguimos ir à caça do Aquiles e fomos bem e matámo-lo, ou ferímo-lo. Apesar do gajo ser um osso duro de roer. E destruímos basicamente o último grande exército de Esparta, que ainda estava na Anatólia. E agora estamos prontos para avançar para as ilhas. Finalmente conseguimos avançar para as ilhas do Egeu a Sul. Finalmente. O Paris, a ideia é vir ajudar com Argos a Norte. Mas Argos já nos interceptou aqui a Sul, ou no centro da Anatólia. Digamos assim. Vamos ver se conseguimos nos defender. Mas é isso, malta. Espero que tenham gostado. Não se esqueçam de acompanhar as outras séries que estão a decorrer no canal neste momento. Já sabem. Há o sábado desta do Total War Saga Troy com Heitor. Terças-feiras, em breve, vai estrear a nossa série de celebração de uma década do canal dos WF Games com o Reino de Portugal no Stainless Seal. Não percam. A estreia vai ser primeiro no sábado, dia 7 de Janeiro. Primeiro fim de semana do ano. Com transmissão ao vivo no canal de WF Games. Com 3 horas de live. Das 5 da tarde às 8 da noite de Portugal. 2 da tarde às 5 da tarde de Brasília. E depois, no dia 10 de Janeiro, na terça-feira a seguir, sai o segundo episódio. E a partir daí, todas as terças-feiras aqui no canal dos WF Games. E o mesmo pode ser dito acerca de outras séries que estão a decorrer ainda. O Third Age Total War Moss com o Gondor. Às quartas-feiras. E ainda a nossa série do WWE 2K20 Universe Mode. Às segundas com Raw. Às segundas com SmackDown. Uma vez por mês, ao domingo. Um perfil muito especial. E o primeiro The Road to WrestleMania. Acontece também. Já a uma semana da manhã. Dia 8 de Janeiro. Teremos aqui o Elimination Chamber. No canal dos WF Games. Portanto, vai ser um fim de semana em grande. O fim de semana de 7 e 8. E é isso, malta. Foi tudo por hoje. Fiquem bem. Beijo aos próximos prazos e até a próxima. Tchau.